Olá pessoal, eu vou fazer uma cronografagem aqui da R8, vou usar esse chumbinho aqui, esse slung que ele é de 35 grans, ele tem 2 gramas e 30, vou usar esse aqui, ele tem 2 gramas e 3, que deve ter também seus 32 grans mais ou menos, 30 grans, 32, eu coloquei na ordem aqui, o primeiro vai ser aquele de 2 gramas e 3 e o outro vai ser o de 2 gramas e 30, eu fiz uma alteração na mola do martelo, ela já estava forte, eu tinha colocado um calço na mola dela, do martelo, e ela tinha dado uma boa subida, tinha aumentado uns 15 joules, agora eu vou fazer uma cronografagem com essa nova mola que eu coloquei, vamos ver como é que ela ficou, vou colocar na ordem aqui, vou até ligar o cronógrafo, vou colocar na ordem o chumbo de 2 gramas e 3, vou até mudar aqui, ó, pra vocês verem, ó, ali tá 2 gramas e 30, né, cadê, calma aí, aqui ó, 2 gramas e 3, tá, um disparo com cada, vamos lá, vamos ver aqui, ó, esse é de 2 gramas, 2 gramas e 3, tá vendo, ó, 12, é 312 metros por segundo, 99 joules, essa medição tá sendo, é, até os 200 bar de pressão, pessoal, ela tá com 225 bar, até os 200 bar de pressão ela se mantém nisso aqui, ó, eu fiz a cronografagem na estante, ela se manteve nisso aqui, ó, 312, agora vamos ver com outro, o outro ela tinha batido, acho que cerca de quase 300 metros por segundo, com, de 2 gramas e 30, vamos ver, vou mudar aqui, ó, aí, ó, 2 gramas e 30, vamos agora, dar um disparo com esse aqui, pra gente ver, ó, com 2 gramas e 30, ele bateu 292 e 80, 98 joules, vou dar mais um disparo, ó, teve uma vez que eu cronografei com esse chumbo aqui, ele bateu 105, deixa eu ver se ele vai chegar ainda no 105, deixa eu bater aqui mais uma vez, ó, com o mesmo chumbo aqui, ele de 2 gramas e 30, bateu a mesma coisa, ó, como ela tá, ela tá na mesma medida, incrível, né, tá tendo a mesma, mesma medição, pode ver que aqui, ó, nós temos 3 medições, ó, 3 medições bem aqui, ó, e tá praticamente dentro dos seus 100 joules, depois que eu coloquei essa nova mola nela, no martelo. Ó, pessoal, agora eu vou fazer uma cronografagem com esse chumbo aqui, ó, que ele tem 3 gramas, é 3,03, né, tem 48 gramas, ó, o tamanho dele, é um slung da ponta oca, né, eu já tinha cronografado esse slung aqui, ó, que vocês viram aí que deu 98 joules, que esse aqui tem 2 gramas e 30, agora eu vou cronografar esse aqui, vamos ver, ó, já coloquei no tambor da R8, vamos ver se com esse chumbo aqui ela vai sair bem, normalmente a carabina escolhe o chumbo até mesmo pra precisão e pra ter uma VO boa, né, vamos ver se com esse chumbo ela vai ter uma VO boa, nós batemos 253 metros por segundo e 97 joules com chumbinho de 3 gramas, que é o de 48 gramas, tá vendo? Vou dar mais um disparo, eu tinha colocado 2 no tambor, vou dar mais um disparo, também bateu a mesma coisa, nossa, essa R8 ficou, com essa, com essa mola eu percebi que ela ficou bem estável, olha só, tá aqui, ó, vocês podem ver a medição tá aqui, ó, confirmada, 2 disparo com o mesmo chumbo, 253 e 97 joules. Tchau, 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 tchau.